O dia a dia da Mônica enquanto jornalista, repórter, o meu dia a dia na profissão é aquele dia a dia sem uma rotina. Um dia você está ali fazendo uma reportagem nas alturas, um voo de helicóptero, outro dia contando uma história muito triste, no outro alegrias, você ter hora para entrar na empresa e às vezes não ter hora para sair, não sabe a hora que vai chegar em casa, mas é algo que a gente faz com paixão. Mônica mãe, a vida de mãe também é um desafio, é o desafio de aprender a cuidar de um outro serzinho e é muito bom, é muito lindo, é uma experiência, é a maior, a melhor experiência da minha vida até agora. Eu desejo a todas as mulheres.